No céu tudo está pronto Não falta mais nada Em breve vamos ver Jesus raia nas nuvens Honra, glória e poder A cidade santa Vamos poder contemplar Face a face com Cristo Vamos poder ficar E ao nosso Deus Jesus nos apresentará Dizendo este é a igreja, meu Pai Que eu fui buscar E ali naquela cidade Não sofreremos mais E não houverá morte Não vamos mais chorar Porque o Senhor enxugará Dos nossos olhos todas as lágrimas Nunca mais sentiremos Angústia, vamos irmãos Vamos irmãos ser fiel Para subir com o Senhor Glória, glória e no grande corral Vamos poder cantar Glória, glória ao nosso Deus Felizes vamos estar A cidade santa A cidade santa Vamos poder contemplar Passe a face com Cristo Vamos poder ficar E ao nosso Deus E ao nosso Deus Jesus nos apresentará Dizendo este é a igreja, meu Pai Que eu fui buscar A cidade santa A cidade santa A cidade santa Vamos poder contemplar Vamos poder contemplar Passe a face com Cristo Vamos poder contemplar E ao nosso Deus E ao nosso Deus Jesus nos apresentará Dizendo este é a igreja, meu Pai Que eu fui buscar Vou ir buscar Vou ir buscar